Para eles, a idade é apenas um número. Mas afinal, qual o segredo para uma vida longa? A missão com idosos da Assembleia de Deus em Belém esbanja vitalidade em Deus. A menor idade aqui é 60 anos, e mesmo assim estão sempre avivados e com sorriso no rosto, presentes em todos os eventos da igreja. Nos grandes congressos se destacam pela animação e ensinamentos sempre compartilhados. Idosos que acumulam sabedoria e fazem uso dela. Nas oficinas de artesanatos não falta criatividade. Talentos que impressionam. Produtividade e disponibilidade em prol do reino. Habilidades que estarão todas reunidas no próximo dia 15, no Centenário Centro de Convenções, no Congresso Brasileiro de Idosos da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Idosos avivados, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.